E aí pessoal, de boas? Então, mais um videozinho aqui no canal. E galera, eu tenho recebido bastante comentários perguntando como funciona a questão da relação de marchas, como funciona aquela configuração de marchas. Então, nesse videozinho de hoje eu vou explicar um pouco como funciona a questão das marchas aqui no Pixel Car Racer. E no final do vídeo eu tenho uma surpresa para vocês, eu vou passar três configurações essenciais para você aí ter um bom desempenho no Pixel Car Racer. Uma configuração inicial, uma configuração intermediária que você vai usar ali no meio do jogo e uma terceira configuração para você fazer o menor tempo possível. Então cara, já sabe, se gostar do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. E se possível, entra no nosso Discord, o linkzão vai estar aqui na descrição. Então, bora para o vídeo. Beleza, para a gente conseguir extrair um pouco mais de tempo aqui dos carros no Pixel Car Racer, a gente tem que configurar as marchas. Só que para isso a gente tem que entender mais ou menos como elas funcionam. Eu estou aqui na minha garagem com o meu Vantage verde maravilhoso. Carrão incrível que eu consegui montar de novo, porque agora eu farmei dinheiro. Vamos abrir aqui as configurações e vamos aqui na relação de marcha. Beleza, você pode bater o olho assim, você vai achar assim, poxa, é muito complexo, olha só, tem muitos números e tal. Cara, só que não é complexo se você entender como é que funciona. Então vamos lá, olha pessoal, você tem que entender o seguinte, que essa relação de marchas, elas são escalonadas, ou seja, uma depende da outra para você conseguir alcançar um tempo satisfatório. Então a gente tem que pensar que uma leva a outra, que leva a outra, que leva a outra e assim por diante. Então eu vou usar um exemplo bem básico, o exemplo de uma escada. Você tem que pensar que essas marchas aqui são degraus, ou seja, eu tenho a primeira marcha, eu tenho a segunda marcha, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. A primeira marcha é um degrau, a segunda é um degrau, a terceira é outro degrau, a quarta é outro degrau, entendeu? E assim vai. A primeira marcha você pode ver que está em 3.25, a segunda já está bem embaixo, está vendo? 1.89, a terceira já está com 1.26, a quarta, entendeu? Então assim, se a gente virar ao contrário, você pode ver que parece realmente uma escada, você está vendo? Beleza, então o que agora a gente já entendeu como funciona o escalonamento de marchas, ou seja, a primeira dá um espaço, entra a segunda, dá mais um espacinho, entra a terceira. E como funciona essa questão assim do trânsito dessas marchas, ou seja, para frente e para trás? Bom, o jogo, ele quis deixar isso bem mais simples, e isso é uma coisa muito legal. Ou seja, quanto mais eu avanço aqui, mais rápido vai ser a marcha, entendeu? Mais rápido vai ser a aceleração para mim alcançar essa marcha. E quanto mais eu retraio aqui, mais lento vai ser a aceleração para alcançar essa marcha. E se por um acaso eu deixar todas essas marchas aqui, bem juntinhas uma da outra, deixa eu montar aqui um exemplo, se eu deixar essas marchas bem juntinhas uma das outras, cara, vai ser muito rápida a troca de marcha. Você compreende? Vai ser assim quase impossível. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Então não vai funcionar. Então por isso que é bom você dar um pouquinho de espaço, pelo menos ali nas 3 primeiras marchas, entendeu? A primeira você deixa um pouquinho mais para frente, a segunda um pouquinho mais para trás, a terceira um pouquinho mais para trás, aí da quarta em diante você já deixa elas um pouquinho mais coladas. Porque isso aqui vai depender do motor, se ele tem torque o bastante, para as marchas mais lentas de giro ele tocar adiante com torque, entendeu? Então vai depender muito do motor. Mas pelo menos a primeira, a segunda e a terceira você deixa uma distância considerável entre elas. Beleza, depois que a gente entendeu como funciona essa questão das marchas aqui, a gente vai agora para a marcha final. O jogo apresentou essa marcha de uma maneira mais fácil possível. Então ela é basicamente isso, se você avançar aqui para frente, para a direita, cara, você acelera bastante, a aceleração sobe bastante. E se você retrair aqui para a esquerda, a aceleração é muito devagar. Cara, só para vocês terem uma noção, a gente vai fazer um teste aqui, um teste com a marcha final no máximo. E a gente vai ver como vai ficar. Olha como é que está essa aceleração, cara. Olha, eu pisquei e o carro já está... Eu pisquei, olha, e o carro já está lá em 7.000 RPM, cara. Entendeu? Então assim, é muito rápido. E agora a gente vai dar uma diminuída aqui na marcha final, para a gente ver como é que fica a aceleração. Vamos lá, vou deixar aqui em 2. E agora vamos ver como é que fica. Cara, olha o quanto demora para a gente alcançar o pico de aceleração, que é lá em 7.500 RPM. Cara, demora demais, demora demais. Então é isso, pessoal. Olha, para falar a verdade para vocês, é bem difícil você achar um ponto de equilíbrio nessas marchas. É bem difícil você encontrar marchas que sejam boas para a sua gameplay. Eu jogo esse jogo há muito tempo e eu encontrei essas marchas e eu fiz print delas, cara. E eu salvei essas marchas e eu passo para todo mundo. Cara, olha, essa marcha aqui é melhor para essa gameplay, essa marcha aqui é melhor para essa gameplay e essa marcha é melhor para essa gameplay. Então, pessoal, é basicamente isso. Ou seja, as marchas aqui funcionam como se fossem degraus de uma escada, em que o primeiro, o segundo e o terceiro degrau, eles estão um pouco mais afastados dos outros e do quarto até o sexto, eles estão um pouquinho mais juntinhos. A marcha final, ela funciona da seguinte forma. Se você avançar ela, a aceleração vai ficar absurda, o carro vai subir de uma maneira muito rápida e se você diminuir a marcha final, a aceleração vai subir de uma forma bem mais devagar, bem mais lenta. Só que, obviamente, isso tudo vai depender de motores. O motor V8 tem mais torque, então ele sobe bem mais rápido. Motores em linha, eles não têm tanto torque, então eles sobem de uma forma mais devagar. Mas, enfim, no geral, é isso, pessoal. E agora vem o bônus do vídeo, papel e caneta, para vocês anotarem essas relações de marchas que são maravilhosas. Então, vamos lá. Essa primeira config que eu separei para vocês aqui é para carro inicial, ou seja, com aquele 180 que a gente inicia. Para a gente ter um pouquinho mais de vantagem sobre os outros bots, você vai colocar o seguinte, a primeira marcha você vai colocar em 2.92, a segunda marcha você vai colocar 2.19, a terceira em 1.62, a quarta em 1.33, a quinta em 1.13 e a sexta em 0.95. A marcha final você vai colocar em 3.27. Essa relação de marchas é muito boa para início de jogo com aquele primeiro carro lá para você farmar um dinheirinho. E agora, essa segunda config é boa para motor original, ou seja, você tem um carro aí que você quer deixar o motor original, só que as peças você colocou tudo no máximo, somente o motor está original. Essa relação de marcha é perfeita para isso. Você vai colocar a primeira em 2.31, a segunda em 1.69, a terceira em 1.31, a quarta em 1.7, a quinta em 0.92, a sexta em 0.85 e a marcha final você vai pôr em 3.66. Cara, você vai ganhar muitas corridas com isso. E para a gente fechar com chave de ouro, cara, a relação de marchas que faz você ter o menor tempo no jogo, tempos aí de 5.8, você vai fazer com essa relação de marchas. A primeira você vai deixar em 1.58, a segunda você vai deixar em 1.29, a terceira em 1.10, a quarta em 0.95, a quinta em 0.86 e a sexta em 0.78. A marcha final você vai pôr em 3.52. Cara, você vai ver que você vai alcançar muitos tempos bons com essa relação de marcha. Só que lembrando, lembrando, tudo no máximo. Melhor motor, melhor turbo, melhor tudo, cara, para você alcançar esse tempo com essa marcha, beleza? Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, cara, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, ah, achei legal, ah, Jorginho não explicou muito bem, ah, Jorginho, ah, faltou isso, ah, Jorginho... Então, comenta aqui embaixo o que você achou. Tem o nosso Discord do canal, o link vai estar aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado e fui! Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma